Bastido do Paulinho, Bastido do Maranhãozinho, e nós estamos aqui para lutar por mais uma vitória do 10. Quando a gente gosta de algo, a tendência é a gente repetir a dose, é isso? Então eu estou pedindo, encadecidamente, que cada pessoa que já se decidiu apoiar o 10, que seja o multiplicador do seu voto, que seja o verdadeiro guerreiro por essa vitória, que não é só do Fábio, não é nossa, mas é de Caxias. Então que desejamos multiplicadores.